Lá vem o Jesus, andando por cima do mar Tá na água, mas parece no assalto andar Não afuma, não balança, não tem medo Ele anda por mim, sabe andar Discípulos atônitos, sem nada a entender Parece no contato, a miragem deve ser Jesus se aproxima do discípulos e começa a dizer Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu Não tem mais Não tenho o controle da situação Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu Não tem mais O controle do vento e das águas estão em minhas mãos Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu Não tem mais sou eu, não tem mais sou eu